Isso porque hoje no nosso quadro Como Funciona, você vai descobrir tudo por trás de um observatório lunar. É isso mesmo! Olha só! As estrelas! Amiguinhos, estou prestes a conhecer um observatório astronômico. Aí eu estou super animada. Hoje vim conhecer o observatório astronômico Rei do Universo Oro. E amiguinhos, eu estou aqui com o tio Geovandro Nobre, ele que é o fundador do Oaru. Tudo bem, tio? Eu quero perguntar, de onde veio a ideia de criar um observatório astronômico em cima da sua casa? Bom, isso é um sonho de criança. Desde quando eu tinha 6 anos de idade que comecei a observar o céu, mas só pude realizar esse sonho depois de adulto. Mas estou muito feliz em poder tê-lo realizado. E agora, vamos conhecer? Vamos, com certeza. Com licença. Gente, que legal! Tio, o que é isso? Isso é um telescópio. E ele é gigante? É o maior que eu pude conseguir. Nossa! E eu quero perguntar, de onde veio a sua paixão pela astronomia? A minha paixão pela astronomia veio lá em 1986, quando o cometa Halley se aproximou pela última vez da Terra. Eu tinha 6 anos na época, todo mundo falava desse cometa e despertou as paixões de muita gente que até hoje gosta da astronomia por causa desse cometa. Nossa, que legal! Eu também me amo! Acho super fascinante! E Tio, quais astros o senhor já observou? Bom, com esse telescópio eu já consegui observar todos os planetas do Sistema Solar, galáxias, nebulosas, quasares, estrelas, asteroides, tudo que é possível observar com um telescópio desse tamanho eu já observei. Tio, qual é a capacidade de ampliação desse telescópio? Esse telescópio consegue ampliar as imagens em até 400 vezes, mas para muitos objetos nem é preciso ampliar tanto assim. Por exemplo, para a Lua, galáxias, nebulosas, você usa uma ampliação em torno de 100 vezes, mas para planetas como Júpiter, Saturno e Marte você usa essas 400 vezes. Ah, tá! E qual é o astro mais distante que o senhor já observou? Atualmente o astro mais distante que eu já fotografei com esse telescópio foi o quasar 3C273, que fica distante de 2.9 bilhões de anos-luz de distância da Terra. E o que seria esse quasar? Bom, o quasar é um buraco negro muito luminoso e muito distante. Ele chega a brilhar mais do que galáxias inteiras. Por isso que a gente consegue observar eles tão longe, por causa do brilho muito intenso. Nossa! E o que a gente pode conhecer agora? Onde nós podemos observar a Lua. Ela está muito brilhante e muito bonita no céu. Então vamos ver, amiguinhos? Vamos! Nossa, estou super ansiosa! A Lua é super linda! Oh tio, mas como vamos observar a Lua com o telescópio se está tudo coberto? Bom, esse telhado é deslizante. A gente chama isso de slide roof. Então eu vou puxar o telhado agora e vocês vão ver o céu. Então bora lá? Bora lá! Esse software ele consegue simular todo o céu em qualquer época do ano, de qualquer ano e de qualquer país ou cidade no mundo. Então agora ele está mostrando o céu de Manaus exatamente na hora atual. Então eu vou selecionar aqui a Lua e vou mandar o telescópio apontar para a Lua. Olha só! Então se eu quiser ampliar mais, eu vou dar um zoom aqui e você vai ver detalhes da Lua agora. Então de novo, está um pouquinho mais clara, eu posso baixar um pouquinho a luminosidade aqui. Para ficar um pouquinho mais... E aí a gente consegue também dar um passeio pela Lua aqui, clicando nos botõezinhos aqui. Você tem aqui várias crateras, várias montanhas, vales e tudo o que é mais de bonito para observar na Lua. Que interessante! Que bonitoso! Eu nunca vi uma Lua tão de pertinho. Tio Geovandro, eu quero agradecer demais. Eu amei conhecer o seu observatório. Achei tudo muito interessante. E para os amiguinhos de casa que queiram acompanhar o senhor, como o senhor faz? Então vocês podem me procurar no YouTube no canal oaru.manaus. É lá que eu desenvolvo todo o trabalho, fazendo lives semanais mostrando todos os atos que estão disponíveis e fenômenos astronômicos. Então amiguinhos, fica aí o convite. Acompanhe o tio Geovandro, ele posta várias coisas fascinantes. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então é isso amiguinhos, beijão da Alexa e até a próxima! Tchau, tchau!